Obrigado. 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 Com Cuidado. O tempo. O tempo. O tempo. O tempo. O tempo. Desconocido O tempo O leva dentro Meu querido irmão Eu te digo Não jogues com o tempo Viva a mim um duende extraño de tamanho singular A contarme um conto Ver a ser uma vez um idiota peculiar Que se deixou Ganar de O tempo O tempo Sin razón Me llena, me llena, me llena, me llena Me llena De cremento Me saca las entrañas E jena Com os sentimentos O tempo É um elemento Completamente O Totalmente desconocido O tempo o leva dentro, meu querido irmão Eu te digo, não jogues com o tempo 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 Eu te digo, não jogues com o tempo